Olha só, o Senar Maranhão realizou um dia de campo com o tema manejo nutricional estratégico para produtores rurais no município de Lagoa do Mato, distante aí 560 quilômetros da capital maranhense. Acompanhe. O trabalho do Senar na fazenda Alto Bonito começa com assistência técnica e gerencial que, através do técnico de campo, implantou uma pastagem, correção e adubação do solo. Nós fizemos um levantamento, comentava a real situação da propriedade na época que a gente chegou. Fizemos uma análise de solo para conhecer o solo da propriedade e a partir daí escolher uma variedade adequada de capim, certo? E buscamos melhorar a genética desses animais, juntamente com os produtores, para ter todo o tripé que é necessário para a gente alcançar o sucesso. Então, a gente melhorou os pastos. Dos pastos, a gente conseguiu trabalhar o manejo ali de mineral adequado, né? Uma formulação de mineral adequado. E a partir daí a gente otimizou esses resultados a longo prazo, com ganhos tanto em genética, em ganho de peso a curto prazo. E, além do mais, a gente realizou o sistema Trip Feed aqui na fazenda, nos quais a gente dá uma suplementação ali aos bezerros, que a gente consegue, a curto prazo, engordar, fazer esses bezerros ganharem peso e já estarem dispostos ali para a gente fornecer ao mercado. E foi diante do sucesso da assistência técnica e gerencial que aumentou a renda do produtor em 30%, que foi realizado um dia de campo dentro da propriedade, que trouxe, entre os diversos parceiros, o Sindicato de Produtores Rurais. A parceria do Sindicato dos Produtores Rurais com o Senar, ela tem sido importante, ela tem nos dado conhecimento, porque, além de ter colocado o técnico à disposição dos produtores rurais de Ibrante Bravo, a gente tem visto uma evolução bastante gratificante para os produtores e para o município, porque, assim, nós temos crescido, temos melhorado em termos de conhecimento, que é uma coisa que falta muito, né, no nosso município, e isso o Senar tem trazido aos nossos produtores, aos pequenos e médios produtores. Temos muito a crescer nesse ponto, assim, se continuarmos na parceria. O dia de campo aconteceu na propriedade do produtor rural Hélio Aires da Silva, que foi atendido pelo Senar através da Ateg. A melhoria na questão das pastagens, ela é o ponto principal, né, dentro desse processo, e também a questão gerencial, que tem me ajudado a controlar minha atividade, a conseguir as métricas necessárias para que eu controle e canalize recursos e energia para aquilo que é mais necessário, para aquilo que é estratégico, para otimizar os resultados da propriedade. O tema do dia de campo foi manejo nutricional estratégico, escolhido para orientar os produtores da região. A escolha do tema foi pela necessidade dos produtores entenderem a necessidade de se trabalhar parte nutricional que ainda é defasada aqui na região. Tanto quando a gente se fala do manejo do capim, da nutrição baseada no capim, quando a gente se fala da nutrição baseada na parte do mineral, de modo geral. Então, há uma defasagem, o pessoal não sabe manejar de forma correta, e sempre há uma dificuldade, na maioria das propriedades que a gente trabalha, pelo Senar, e os produtores traduzirem a oferta de capim que eles têm em engorda dos animais. Foram discutidas muitas ações que vão oportunizar melhorias para o produtor no desempenho da atividade dele, e isso nos deixa alegres, porque esse é o papel do Senar, fazer o trabalho de difusão das tecnologias que estão aí, para implementar nas propriedades e os produtores aprimorarem a exploração e melhorarem o nível de lucratividade. O dia de campo reuniu cerca de 100 pessoas, que participaram da palestra ministrada pelo técnico de campo Juniel Linhares, além da diretoria do sistema FAEMA-SENAR, que contou com a presença do superintendente Luiz Figueiredo, do gerente técnico Carlos Antônio e do supervisor Leandro Rocha, além do presidente Raimundo Coelho. Nós estamos aqui, nesse momento, fazendo já uma consequência da assistência técnica. Aqui já é uma palestra, né, no sentido de já orientar um pouco mais sobre a nutrição animal. Para nós é, assim, um orgulho muito grande, vir numa propriedade dessa e a gente ter certeza que ela mudou. E aí, como eu também, representando os produtores rurais, lá no Conselho Deliberativo do SEBRAE. Os conselheiros do SEBRAE me elegeram recentemente presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE, e isso me permitiu fazer um casamento entre dois S's importantes para o desenvolvimento dos pequenos negócios, que é o S-SENAR, que trabalha da porteira para dentro, e o S-SEBRAE, que trabalha da porteira para fora, ensinando marketing de venda, produtos, essas coisas e mais. Você se sente orgulhoso de vender os resultados positivos hoje? Sim, com certeza, com certeza. A minha propriedade mudou. A minha atividade mudou, a minha mente mudou, a minha forma de encarar a produção rural mudou, ou seja, foi toda uma quebra de paradigma, que, é lógico, partiu da minha predisposição, mas foi concretizada a partir da presença do S-SENAR dentro da minha propriedade. E o que você almeja agora com a finalização da assistência técnica dentro da propriedade? Eu quero otimizar a minha atividade produtiva, eu quero fazer da minha atividade uma atividade lucrativa, uma atividade que os meus filhos possam olhar para ela e desejar também ser um produtor rural, para assumir a sucessão do meu negócio. Porque o que a gente viu no passado? Os filhos de produtores rurais viam os pais se lamboreando a vida inteira de que aquilo era só fardo, era infadônio, não era lucrativo, era só trabalho. E eu quero... a minha atividade já é lucrativa, eu quero aumentar a lucratividade dela para cada dia ir melhorando, gerando renda, gerando emprego na região. Eu me orgulho de ter famílias aqui de colaboradores que são sustentadas. E cada vez que esses resultados forem surgindo, mais pessoas vão sendo beneficiadas por ele, não somente a minha família, mas de todos que são envolvidos aqui dentro do meu empreendimento. Olha aí, mais um belo exemplo, né, Marcelo? A gente segue com você.